Olá, estamos no ar com mais um Redação Final. Saiba tudo o que aconteceu no Parlamento Catarinense nessa semana. Veja um resumo do que trouxemos pra você. Cicloturismo tem nova rota aprovada em Santa Catarina. Projeto quer reconhecer a importância histórica de casas subterrâneas da Serra Catarinense. Deputado defende projeto que quer levar internet para moradores de áreas rurais. Lei Maria da Penha completa 15 anos e os avanços são debatidos em mesa redonda. E ainda, a Pacto Federativo é criticado por deputado em sessão na Assembleia Legislativa. Fique com a gente, o Redação Final já está no ar. A especialista em mobilidade urbana Glaucia Pereira realizou uma pesquisa inédita que aponta que o número de bicicletas chega a 33 milhões no Brasil. O estudo afirma que Santa Catarina possui mais de 1 milhão e 400 mil unidades. Aqui no estado, os esportistas que curtem uma pedalada podem contar com rotas de cicloturismo como as que já passaram por votação aqui na Assembleia Legislativa. O circuito mais recente foi aprovado nesta semana e abrange o Vale Europeu com municípios do Médio e Alto Vale do Itajaí. O roteiro, com cerca de 300 quilômetros de distância, abrange nove municípios do Médio Vale do Itajaí. O objetivo é estabelecer e sinalizar os limites territoriais e os itinerários, mapeando os serviços e os pontos turísticos da região, além de formar um consórcio para administração, manutenção e gestão das atividades. Planejada para ser percorrida de bicicleta, essa rota turística já atrai muitos turistas, movimentando a economia da região. O projeto de lei aprovado em plenário é de autoria dos deputados Milton Obos e Laércio Schuster e agora segue para a sanção do governador. Na verdade, nós estamos transformando em lei algo que deu muito certo na região do Médio Vale do Itajaí, de Timbó até Alto Rio dos Cedros, passando por nove municípios da região, um lugar belíssimo. Essa rota turística de cicloturismo atrai gente de todo o Brasil e do exterior hoje, fomentou vários investimentos, como pousadas, como áreas de recepção desse turismo, que faz bem para todos. Ajuda a economia, simboliza a qualidade de vida e mostra as belezas do Vale Europeu, do Médio Vale, do Vale do Itajaí e de Santa Catarina. Então, por isso, a importância de consolidar de vez essa rota turística do cicloturismo, com uma lei estadual, para ajudar ainda mais, fomentar e divulgar essa importante iniciativa que os municípios lá do Médio Vale do Itajaí tiveram. Os deputados também aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, criando a rota turística imperial Caminho dos Príncipes. Paulo César, você já pensou em morar numa casa subterrânea? Diante de tudo que a tecnologia oferece para a nossa geração, não faço ideia. Pois é, isso já foi realidade e essas estruturas existem e estão aqui, na Serra Catarinense. Um projeto quer preservar essas edificações históricas com o reconhecimento da cidade de São José do Serrito. A cidade de São José do Serrito, localizada no planalto serrano catarinense, guarda um tesouro do passado. Foi lá que, séculos atrás, diferentes gerações de seres humanos, incluindo os índios da etnia Gê Meridional, construíram casas subterrâneas. Segundo estudos arqueológicos coordenados por Pedro Inácio Schmitz e promovidos pelo Instituto Anchietano de Pesquisas, essas casas serviam como abrigo e tinham paredes formadas pelo solo cavado. Nos dias atuais, geralmente são identificadas pela presença de um buraco circular coberto com vegetação. Para reforçar a importância desses achados arqueológicos, o deputado Márcio Machado apresentou um projeto de lei reconhecendo o município de São José do Serrito como a capital catarinense das casas subterrâneas. Esse projeto é importante para a região serrana, haja vista que São José do Serrito, que era o maior produtor de feijão do estado, foi descoberto, descobertas casas subterrâneas pela Universidade de Unicinos, no Rio Grande do Sul, e aí trouxe um novo leque no que tange ao desenvolvimento do turismo. O projeto foi aprovado em plenário e agora precisa da sanção do governador para ser transformado em lei. Olha, Gisele, falamos há pouco da evolução das casas e até citamos tecnologia. Só que essa tecnologia ainda precisa chegar com força no interior das cidades catarinenses. É o que prevê o projeto de lei do Executivo, que foi defendido nesta semana pelo deputado Valdir Cobalquini. A proposta prevê a ampliação da internet de fibra ótica no meio rural. Elaborado por meio de uma indicação do parlamentar, a proposta já está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. O texto autoriza as concessionárias de distribuição de energia elétrica a compartilharem sua infraestrutura para passagens de cabos de serviço de telecomunicação nas áreas rurais sem nenhum custo. Assim, o governo do estado planeja investir 50 milhões de reais na instalação de estrutura de fibra ótica e cobrir boa parte dos municípios. Para o deputado Cobalquini, a internet de alta qualidade é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade do setor agrícola catarinense. Se nós conseguirmos fazer com que 100% das propriedades rurais tenham acesso à internet, segundo pesquisa coordenada pelo Ministério da Agricultura, nós teremos mais de 100 bilhões de reais até 2026 de recursos oriundos do meio rural. Hoje nós já respondemos por mais de 30% do PIB brasileiro, mas se tivermos acesso às tecnologias que hoje são oferecidas, sem dúvida alguma que o incremento de recursos da arrecadação que provém do agronegócio dará um salto. E isso representa o quê? Representa mais desenvolvimento para o nosso estado. E veja, depois do intervalo, avança na CCJ a proposta que proíbe que as instituições públicas contratem condenados em crimes sexuais. E ainda a Lei Maria da Penha completa há 15 anos e o assunto é debatido pelo Parlamento Catarinense. A gente volta já. Uma proposta que tramita na Assembleia Legislativa quer proibir que pessoas com condenação por crimes sexuais ocupem cargos públicos. Essa foi uma das matérias admitidas pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta inclui na lei a proibição da nomeação também em funções gratificadas. A vedação é válida desde o início da condenação até oito anos após o cumprimento da pena. Nós temos os pareceres da PGE no sentido de não existir óbvio também a aprovação. E o nosso parecer é pela admissibilidade e prosseguimento do projeto. O colegiado também aprovou a matéria que proíbe a realização de competições de corridas de cães. O texto voltou para análise da CCJ após ter recebido atualizações de leis aprovadas recentemente. As emendas são viáveis, pois são de mera adequação à redação dos incisos. No mérito, como já analisado, a iniciativa não fere o espírito da proposta original e o projeto apresenta interesse público. Outro projeto aprovado é o que inclui a vindima de altitude dos municípios no calendário de eventos de Santa Catarina. O deputado Valdir Cubalquini apresentou um voto vista, incluindo dois municípios à proposta. Já teve um projeto de autoria também do deputado Weber que institui a rota do vinho. E naquele projeto eu apresentei uma emenda modificativa, incluindo dois municípios, município de Ibiã e município de Campos Novos. Também são produtores de vinho e situam-se também em região de altitude. E da mesma forma, apresentei no meu voto vista uma emenda modificativa, incluindo esses dois municípios. Os deputados ainda aprovaram os seguintes projetos. O que institui o dia do atirador desportivo em 25 de junho. O que que para a lei estadual a federal no Estatuto Estadual da Microempresa e afins. E o que inclui as pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista, como grupo prioritário do plano de vacinação contra a Covid no Estado. Outro assunto debatido no Parlamento Estadual é sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Uma mesa redonda com especialistas fez avaliação do que avançou em Santa Catarina para evitar o crescimento da violência contra a mulher. Durante a abertura do evento, a coordenadora da Escola do Legislativo, Adeliana Dalponte, fez uma reflexão sobre os impactos que a violência de gênero pode causar. Ao pensarmos no cotidiano das mulheres, jovens e meninas, chegamos à seguinte constatação. Essas vidas são atravessadas de alguma maneira pelas violências estruturais de gênero. As agressões verbais e físicas que ocorrem tanto na família quanto na comunidade deixam marcas profundas que interferem na vida pessoal e profissional das mulheres. Essas violências são compreendidas como um dos principais obstáculos para a garantia dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das mulheres. A presidente da Escola do Legislativo e mediadora da Mesa Redonda, deputada Marlene Fengler, destacou que a Lei Maria da Penha proporcionou diversos avanços na legislação para as mulheres, como as leis do feminicídio e de combate à violência política, e também a inclusão no Código Penal da violência psicológica contra a mulher. Porém, segundo a parlamentar, ainda é necessário mais. Eu acredito que quanto maior for a representatividade feminina na política, mais avanços nós teremos também nas ações públicas de apoio às mulheres. A desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Salete Silva Somariva, foi convidada para participar do debate. A jurista, que foi responsável pela Coordenadoria de Execução Penal e Violência Doméstica contra as Mulheres, trouxe questionamentos sobre o comportamento dos agressores. Eu fico avaliando e me perguntando, será que a lei do feminicídio realmente veio contribuir para a redução desse crime tão cruel? E eu tenho dúvidas, porque eu já observei o seguinte, os homens, quando eles resolvem matar, não tem nada que os remova daquela ideia. Nada nesse mundo. Não adianta você chegar para ele quando ele já está com o revólver em punho, ou antes, e dizer, você vai pegar há 30 anos. Ele vai dizer, não me interessa. O que eu quero é matá-la. Porque se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. E ela é minha, ela tinha que estar dentro de casa. A Assembleia Legislativa conta atualmente com a maior representação feminina da história, com seis deputadas. Além disso, o ano de 2021 foi um marco nas questões relacionadas à mulher. O Parlamento Catarinense foi o primeiro do país a implantar um observatório de violência contra a mulher. A deputada Luciane Carminati, que coordena o observatório, apontou quais os próximos passos da iniciativa. Mas, além disso, nós temos também, além do espaço, da estrutura e também dos recursos humanos fundamentais, no dia 31 nós vamos colocar no ar o site do observatório. Eu acho que o site também é mais uma conquista nesses 15 anos da Lei Maria da Penha. Porque o site existe em função dessa intersetorialidade que a Lei Maria da Penha traz. Não se fala mais em violência contra a mulher com responsabilidade no que se refere à segurança pública do Estado ou no que se refere à política social. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente envolve todos os processos, a gente envolve as instituições, a gente envolve os poderes, a gente envolve a sociedade civil. Outro avanço em 2021 foi a aprovação do projeto de resolução que cria a Procuradoria Especial da Mulher no Legislativo catarinense. A procuradora e deputada estadual, Ada de Luca, reforçou a relevância do dispositivo criado para os municípios do Estado. Bom, como criaram a Procuradoria, né? Isso agora vai para se tiver vereadora nos ouvindo. Porque o que interessa é que seja criado no Estado inteiro, não fique aqui dentro da Assembleia, né? É o Estado inteiro. Cada Câmara de Vereadores tem autonomia de criar a sua Procuradoria e discutir a estrutura. A Procuradoria nossa aqui da LESC elaborou uma minuta de projeto que pode ser seguido pelos municípios. O machismo estrutural também foi um tema abordado no encontro. A deputada Paulinha tratou o assunto. Eu quero começar falando com vocês sobre amor. O machismo, gente, ele não é uma coisa horrível que vem assim e a gente enxerga que ele está ali. Não, ele é abstrato, ele é imblevel, invisível, ele vem suave. Ele vem se encostando na forma como a gente cria filhos e filhas e na forma como nós somos criadas. A gente se torna mulher, adulta, repleta de preconceitos e repleta de papéis e culpas, e culpas, e culpas que vem com a gente e que tem muito a ver pela forma como a nossa sociedade se impõe para meninos e meninas. A Assembleia Legislativa, desde junho de 2021, veicula na sua grade de programação e também nas principais emissoras de televisão e rádio do Estado, a campanha Donas de Si. Uma série de reportagens especiais produzidas pela TVA que trazem relatos vivenciados por mulheres que sofreram algum tipo de violência. A comissão que defende os direitos das crianças e dos adolescentes na Assembleia Legislativa aprovou um assunto bem importante para os pequenos. A proposta trata do nome afetivo. A intenção é assegurar esse direito às crianças durante o processo de adoção. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou proposta que permite o uso do nome afetivo de crianças e adolescentes sob guarda provisória concedida em processo de adoção nos cadastros das instituições de ensino, de saúde, cultura e lazer. É só o uso do nome em espaços públicos, em escolas, em espaços de lazer e essas crianças, pelo que a gente conversou com os pais e com familiares e com várias crianças, inclusive, isso é muito importante para que elas se sintam já em parte integrante dessas famílias a partir do momento que elas são acolhidas por essas famílias. Então, acho que foi um avanço muito grande, acho que vem em benefício da sociedade, em benefício dessas famílias, dessas crianças principalmente, para que elas já se sintam acolhidas desde o primeiro momento. No ano passado, o Governo do Estado apresentou um auxílio emergencial para a pessoa física e jurídica. A proposta passou pelo Parlamento e incluiu diversos setores econômicos, mas alguns acabaram ficando de fora. E foi nesse sentido que o Parlamento catarinense fez uma indicação ao governo para incluir novas categorias. O Poder Executivo acatou e já publicou os novos setores beneficiados. Não é novidade que muitos setores sentiram os impactos financeiros nos primeiros meses da pandemia, lá no início de 2020. Um deles foi o da beleza. Parbearias, salões perderam muito, já que a renda é diária e com o fechamento dos estabelecimentos por um período, a perda foi incalculável, embora a Associação Brasileira de Salões de Beleza afirme que pelo menos 375 mil fecharam as portas. O deputado Milton Obos atendeu o pedido do setor e apresentou uma indicação ao governo do Estado para que a categoria fosse inserida no SC Mais Renda Empresarial. O Poder Executivo atendeu e a portaria foi publicada. Os microempresários individuais, mês, podem se cadastrar para acessar um empréstimo de até 10 mil reais, com juros subsidiados pelo governo catarinense. Quando você tem um dinheiro novo e você está com as contas em dia, você investe, você melhora, você cria novas condições, você abre novos postos de trabalho. Mas não são apenas as barbearias e cabeleireiros que foram beneficiados com a decisão. A portaria beneficia ainda manicure, pedicure, podologia, todas as áreas da beleza e estética. Ainda foram inseridos no documento os setores de contabilidade e comércios de varejistas e atacadistas para peças de vestuários e artigos também dessa categoria, só não peças íntimas. A intenção é possibilitar uma recuperação financeira para todas as empresas que foram prejudicadas com a pandemia do novo coronavírus. Para microempresas que geram receita, o montante a ser liberado pode alcançar os 100 mil reais, também com juros zeros e ambos os grupos têm carência para o pagamento. Todo esse trabalho do SC Mais Renda Empresarial, ele tende a auxiliar os nossos micro e pequenos empresários, que são os grandes empregadores do Estado de Santa Catarina, a manter-se no mercado, a manter emprego e renda. Os valores liberados têm prazo máximo de financiamento de 48 meses. No entanto, os 12 primeiros meses são de carência, para o início dos pagamentos das parcelas. O cadastro pode ser feito pelo site do governo do Estado. Depois do intervalo, o veto sobre manual de obras públicas é derrubado. E veja também, pacto federativo repercute em sessão da Assembleia Legislativa. Não saia daí, é um instante só e a gente já volta. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o veto do governo relacionado a obras públicas em Santa Catarina. A proposta trata da criação de um manual de manutenção das estruturas já inauguradas. O projeto teve origem na CPI da Ponte Ercílio Luz, que investigava supostas irregularidades na reforma. O documento visa definir regras de como a obra recém-inaugurada pode ser melhor aproveitada pelo poder público. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados rejeitaram a mensagem de veto total do governador Carlos Moisés, que institui o Manual de Manutenção de Obra Pública da Administração Direta, Autárquica e Fundacional dos Poderes. O objetivo da proposta de autoria da CPI, que investigou possíveis irregularidades nas obras da Ponte Ercílio Luz, é o de auxiliar no melhor aproveitamento de edificações públicas, priorizando a conservação. Foi uma das muitas deliberações que a CPI da Ponte Ercílio Luz aprovou no seu relatório final. A entrega, depois de uma obra concluída desse manual, vai facilitar a manutenção dos bens públicos, do que foi gasto com dinheiro público e a intenção também é economizar para o futuro de uma obra entregue. A Ponte Ercílio Luz é um grande exemplo disso, mas a gente espera que essa lei seja efetiva para diversas outras obras, tanto as complexas como as mais simples. Olha, GCL, Santa Catarina em números é destaque nacional. Isso ninguém tem dúvida. Para se ter uma ideia, em 2020, o Estado arrecadou e enviou para Brasília cerca de R$ 70 bilhões. O levantamento feito pela Fiesc aponta que só retornou cerca de R$ 7 bilhões. É, o cenário tem motivado críticas aqui na Assembleia Legislativa. Nesta semana, o deputado Bruno Souza destacou que Santa Catarina perde muito com o modelo atual. O parlamentar apresentou números que mostram a desvantagem do atual modelo para Santa Catarina, que tradicionalmente envia mais recursos para Brasília do que recebe. Só no ano passado, por exemplo, o Estado enviou mais de R$ 49 bilhões em impostos arrecadados para a União, enquanto que recebeu apenas R$ 3 bilhões em investimentos. Neste ano, Santa Catarina foi uma das unidades federativas que menos recebeu investimentos federais em infraestrutura, algo em torno de R$ 350 milhões. O deputado disse que é preciso uma mobilização maior da bancada federal catarinense para que o Estado receba mais atenção de Brasília. Se nós formos dividir, então, o retorno per capita do dinheiro que nós mandamos para Brasília, só São Paulo tem uma relação pior que Santa Catarina. Nós enviamos R$ 100 para Brasília, entretanto, retorna para você catarinense só R$ 14. R$ 14. Nós estamos, então, bancando R$ 86 de investimentos, obras, financiamentos em outros lugares que não Santa Catarina. O catarinense é o financiador de obras, de folha de pagamentos no Maranhão, no Piauí, na Bahia, em Minas Gerais, em qualquer lugar, menos aqui. Aqui o dinheiro não retorna. O bicentenário de nascimento de Anitta Garibaldi foi comemorado em uma sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa. Conhecida como heroína dos dois mundos, Anitta participou de combates em defesa dos ideais republicanos no Brasil, no Uruguai e também na Itália. Anitta Garibaldi, também conhecida como a heroína dos dois mundos, nasceu no dia 30 de agosto de 1821, em Laguna. Grande defensora dos ideais republicanos, ela participou de diversas batalhas no Brasil, no Uruguai e na Itália. Durante a solenidade do parlamento, foram realizadas apresentações pelo Instituto Cultural Anitta Garibaldi, de Laguna, que trabalha para preservar e divulgar a história da heroína. Foi este mesmo sol, este mesmo mar e esta mesma terra que me viram nascer e me criaram. Com minha mãe, aprendi a importância da vida simples e da humildade. De meu pai, herdei o gosto pela vida campeira, o apego telúrico. Aprendi a ser forte e a não desanimar quando afrontarem meus sentimentos e desejos. Na sessão especial, foram homenageadas pessoas e instituições que trabalharam na programação das comemorações dos 200 anos de Anitta Garibaldi. Entre os agraciados, o historiador Adilcio Cadorim, autor de livros sobre a heroína e diretor do Instituto Cultural Anitta Garibaldi. Ela é importante não só para Santa Catarina, mas também para o mundo. Foi uma mulher que pegou em armas para lutar pela república, por quatro repúblicas, a República Catarinense, a República Rio-Grandense, a República Uruguai e a República Romana, num período em que o normal eram os governos monárquicos em todo o mundo. E ela pegou em armas 50 anos antes da República ser proclamada no Brasil. E por incrível que pareça, quem proclamou a República no Brasil foi exatamente o exército monárquico que tanto lutou contra a República que ela defendeu 50 anos antes. Também recebeu a homenagem do parlamento catarinense, o idealizador do projeto internacional Dois Mundos e uma Rosa para Anitta, Alessandro Ritti, representado no ato pelo cônsul-geral da Itália em Curitiba, Salvatore de Venecia. O projeto promove o plantio de mudas de rosas obtidas no jardim da residência da família Garibaldi, na Itália, em diversos locais importantes na vida de Anitta. Em sua fala, o cônsul reforçou a importância da catarinense para a unificação da pátria italiana. Esta figura feminina é uma das mais importantes na história da Itália, porque junto com seu marido Garibaldi, ela ajudou, foi uma lutadora. Então, um exemplo também para muitas das outras mulheres, que naquele tempo não tinha essa possibilidade, então foi uma precursora. Em nome da Comissão Estadual Comemorativa do Bicentenário de Nascimento de Anitta Garibaldi, fez uso da palavra o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edson Lemos. Em seu discurso, Lemos destacou os inúmeros eventos que estão sendo realizados no Estado em homenagem à heroína dos dois mundos. Temos a exposição aqui no Museu Histórico de Santa Catarina, no Palácio Cruz de Souza. Realizamos também um coloquio internacional com homenagens, inclusive, a membros italianos que fazem parte da programação, da comemoração do Bicentenário de Anitta. E nós estamos também fazendo, lançamos um concurso literário, juntamente com a Biblioteca Pública do Estado, em parceria com a Secretaria de Educação, para toda a rede estadual de ensino. O Parlamento catarinense também participa das comemorações do Bicentenário de Anitta, por meio da Gerência Cultural e da Diretoria de Comunicação Social. A sessão especial foi presidida pelo deputado Rodrigo Minotto, que destacou a importância da homenagem. Sempre é bom lembrar a história dessa guerreira, dessa mulher catarinense, que foi Anitta Garibaldi. E nada mais justo do que a Assembleia Legislativa reconhecer essa memória de todo o trabalho que foi feito, desenvolvido por essa heroína, que atravessou o oceano, guerreando, lutando em pró daquilo que ela acreditava, dos seus ideais. Antes de encerrar o Redação Final de hoje, queremos convidar você para acompanhar imagens de uma reportagem especial sobre o Alimento Orgânico Solidário. A matéria foi produzida pela equipe da TVA e será exibida logo após o Redação Final. Um ótimo final de semana para você e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho